Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e é isso aí galera, tô trazendo aqui algumas novidades sobre Fortnite, depois que abriu o Festival Invernal, eu quero mostrar pra vocês aqui, olha só, Festival Invernal, vamos olhar aqui primeiro o vídeo de abertura, eu não mostrei ainda pra vocês aqui, vamos ver aqui o vídeo de abertura. Muito maneiro o vídeo de abertura, bem divertido como sempre, como é o estilo do Fortnite, é o seguinte galera, pra quem gosta de, vamos lá, algumas novidades, vamos lá, pra quem gosta de, pra quem não gosta muito da construção, não consegue muito construir, é o seguinte, tem esse modo agora aqui, no limite, construa com moderação, os materiais são limitados neste modo, é o seguinte, é muito interessante esse modo, Eu vou jogar mais vezes ele, eu vou ver se eu trago um ou dois vídeos aqui pro canal, mas ele tem uma parada, não são só os materiais que são limitados não, as munições também são limitadas, é tudo limitado, então quer dizer, pra você tem que ser o mestre mesmo, então se você não gosta da construção, não é fera, esse modo é bom pra você, porque a galera aqui não constrói muito, não tem como, você tem, eu já entrei aqui, você tem no máximo 70 itens, são 30 madeiras, 20 pedras e 20 aços, ou ferro né, São só isso, mais nada, o negócio é coletar mais nada, e munição também, eu acho que balo de sniper, pelo que eu vi ali, são 16, no máximo que você tem, olha lá, estourando, não é mais que o suficiente né, mas é isso, então, assim, ninguém tem muita construção, é mais na tática, na técnica, então se você gosta, não sabe, não é bom de construção, ou tem aquele seu amigo que não é bom de construção, chama ele pra jogar esse modo no limite, tomara que fique aqui um muito tempo. Outra novidade interessante é o seguinte, olha, todo dia você vai ter uma arma liberada direto do copo, ela vai ficar apenas 24 horas, eu acho que ela fica de 10, eu não sei agora se é 10 e meia ou 11 horas, porque tá meio louco os horários aqui do Fortnite, antigamente eram 10 né, mas ontem foi liberada às 11, ontem, antes de ontem, liberada às 11, agora falou que apareceu pra mim aqui, liberada em uma hora e era 9 e meia, então é 10 e meia, bom, vamos ver, eles estão se acertando ainda, mas é o seguinte, todo dia uma arma liberada direto do copo, você não tem que ficar ligado, porque quando sai o evento, ou diário, ou do evento, o desafio do evento, ele vai dizer, ó, elimine ou cause dano com a arma direto do copo, então você fica ligado com a arma do copo, pra você poder pegar e tentar dar esse dano no seu player, tá? Mas é bem interessante, porque isso vai mudando as armas direto do copo e vai causar, o jogo vai ficando muito mais dinâmico, eu gostei, achei bem maneiro essa ideia também Também uma outra novidade aqui é o modo MT, o modo Zone Wars, MTL não, Zone Wars, é isso mesmo, aqui galera, tem aqui o modo Zone Wars, pra galera que se amarrou, eu gostei, eu joguei um pouco da última vez, até ganhei, acho que uma, se não me engano, duas, acho que eu ganhei Cheguei a ganhar no modo Solo, tá aqui, olha, foi uma criação da comunidade que a Epic Games, o Fortnite, abraçou, deu uma melhoria, deu uma mexida e abraçou essa ideia E tá aqui, ó, virou um modo de jogo, você pode jogar no modo Solo ou no modo de grupo, esse modo aqui, pra quem não conhece, é aquele modo em que cada um nasce num lugar Diferente do mapa, mapa pequeno, e vem o gás, como o pessoal chama, o gás, né, a tempestade, vem fechando, vem fechando, vem fechando E é muito pequeno, e é rápido também, isso é muito maneiro, são 15 jogadores apenas, dentro de uma sala, e a galera vai se eliminando ali Cara, é um jogo, é bem maneiro, eu não sou muito bom, porque aqui você tem muito material, muita arma, mas dá pra você ir pelos cantos, pelas beiradas Dá pra você jogar maneiro, se divertir com a galera também, então se você gostou desse modo Zone Wars, aproveita que ele tá aqui de volta em Fortnite Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foram só algumas atualizações que eu ainda não tinha trazido aqui pra vocês Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com a galera, não esquece também de me seguir no Facebook, na Twitch TV Que eu tô fazendo live nesses dois lugares também, além de aqui também no YouTube, beleza? Se inscreva no canal e compartilha, se inscreva, se inscreva, se inscreva, valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo, eu fui!